Tão bonito que me fez parar Nesse pedaço de chão O coração do sertão Encontrei meu lugar Tem filhão de goiadeiro Que vim me alaçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Ventas de animais e rios As cores desafios Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E o violeiro toca Pra gente sonhar Flores desafios Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Tem nenhuma natureza O coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar Ande, 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 ande Até encontrar O que é 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 Obrigado por assistir.